Saudações, deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Boa noite, meus amigos. Depois de muito tempo de volta aqui, estou eu, Alanius Bonner, aqui com vocês. Exatamente, rapaz. Faz muito tempo que o Alanius Bonner não aparece nos vídeos aqui, cara. É verdade, hein, cara. Você está de férias. Tinha tirado umas férias aí prolongadas, estava lá em Cancun, curtindo a vida. É que os caras que trabalham vazando coisa e criando boato estavam de férias também. É, exatamente. E é isso aí, meus amigos. Hoje vamos comentar aqui sobre alguns rumores aí, cara. Coisas que estão circulando na internet relacionadas aí a cenários novos que poderão vir para o Mortal Kombat 11. E também é um personagem aí muito conhecido pela galera. Mas já ressalto aqui, cara, que se tratam apenas de rumores. Não é nenhum tipo de confirmação. A gente vai só dar as nossas impressões aqui sobre isso, o que a gente acha. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Então já ativa e poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alanis, falando do primeiro assunto aqui deste vídeo que temos que comentar. Sobre um áudio que está circulando aí na internet que pode ter, digamos, revelado o que possivelmente pode ser aí um novo personagem para o Kombat Pack no Mortal Kombat 11, cara. É, segundo as informações que a gente averigou, parece que é verídico. Eu pessoalmente acredito que pode ser fake. Mas vamos falar primeiro desse áudio aqui, que mostra os narradores comentando nomes dos personagens. E eles trazem um nome aí que é, de certa forma, até inesperado. Exatamente, cara. Nessa sequência de áudios aí que foi liberado na internet, a gente vê os narradores lá. O Johnny Cage, Shao Kahn, o narrador padrão também que a gente está acostumado, falando os nomes lá de Sindel, de Spawn e tudo mais. E dentre esses nomes que são comentados, tem o nome também do Fujin, que é o deus dos ventos aí. Tem muita gente pedindo o retorno do personagem há bastante tempo. Ele não aparece, acho que desde o Mortal Kombat Armageddon, cara, como personagem jogável, né. A gente teve o Mortal Kombat 9 e o Mortal Kombat X. Então, tem muita gente que quer o retorno dele, né. Que quer um personagem, digamos, legal de se jogar, vamos dizer assim. Faz tempo, né, que o pessoal está pedindo o Fujin. O Fujin, ele aparece pela primeira vez ali no Mortal Kombat Mythologies. Com um design diferente, então. Um deus novo, né. Até então, a gente só sabia da existência do Raiden. De repente, eles trazem o Fujin. Já enfia ali também o Shinnok, né, na mesma história. Mas, trazendo o Fujin ali, foi onde ele começou a ganhar popularidade. No Mortal Kombat 4, quando ele apareceu, não ficou muito bom, assim. Nas versões seguintes, por ser um outro deus, alguma coisa. Acho que isso ajudou ele a se manter popular. Ele aparece lá no Mortal Kombat 10 como NPC. Fim de história. E assim, a gente sabe que no Mortal Kombat 11, de acordo com diálogos ali entre a Cetron e o Raiden. E a Frost e o Raiden também, se eu não me engano. Que o Fujin, no Mortal Kombat 11, ele foi morto, cara. Pela Frost, a mando da Cetron. Então, assim, o personagem não apareceu no modo história. A gente tem essa justificativa aí. E seria também uma justificativa caso ele não viesse a aparecer no roster como jogável, né. Mas, como um personagem DLC, tudo é possível. Até mesmo personagens que estão mortos, eles podem trazer de volta, entendeu? Porque é um personagem extra que eles estão colocando. Só que, é como a gente comentou, cara. Esse áudio que tá circulando aí na internet, a gente fica meio com o pé atrás aí. Inclusive, o Max Vianna, nosso querido amigo aí, fez um vídeo lá. Onde ele explica um pouco sobre essas questões de se trabalhar com áudio. De forjar um áudio. De pegar um áudio pronto ali. E dar uma modificada de forma que fica bastante igual. E eu concordo muito com ele nesse ponto aí. O próprio Ricardo Juarez, que ele também comentou lá do almoço que a gente foi com ele nessa semana. Falou um pouco sobre isso. Então, é uma coisa assim, tipo, não levem como algo 100%. Os únicos que podem confirmar isso aí pra gente é a própria Netherrealm. Ou então o Ed Boon no seu Twitter ali. Fazendo um anúncio oficial, alguma coisa do tipo, entendeu? E ainda nessa linha, né Alanis, com esse mesmo raciocínio aí em mente. Estão circulando outros áudios aí agora na internet. Depois desses aí que rolaram do Fudim. Que indicam a aparição de cenários, meu amigo. E é aí que a novidade começa de uma forma um pouco mais interessante. Porque nós vemos várias vozes. No caso, a gente vê vários narradores que a gente consegue identificar melhor como o do Mortal Kombat 11. E a gente percebe ali Shao Kahn, a gente percebe Johnny Cage, a gente percebe Krônica. Falando de nomes de cenários, são muito bem conhecidos. Um deles eu gosto pra caramba. Que é o cenário do Poço de Ácido, né? Famoso Deadpool. Sim, exatamente, cara. Foi no mesmo esquema do Fudim que a gente comentou, entendeu? Tem os narradores lá falando o nome dos cenários. Todos eles e tudo mais. E tem o Deadpool e tem um outro que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Mas, como a gente disse, isso tudo se trata de um rumor. Não tem nada confirmado aí. A gente vai ter que esperar Netherrealm mesmo. E o Ed Boon se pronunciarem a respeito. Mas, eu devo dizer que eu fiquei bastante empolgado aí. Com a possibilidade desses cenários virem para o Mortal Kombat 11. Porque eu também gosto muito do Deadpool. E eu espero, cara, que eles estão adicionando aí, né, Alane? Aos poucos, novos Brutalities. Alguns Stage Fatalities aí que o pessoal tem descoberto. Que a gente não sabia que existiam. Eles devem ter adicionado em novos pets também depois. Então, se eles trouxerem o Deadpool como Stage Fatality também. Pra gente poder dar um socão. Pra poder jogar o cara no ácido lá. Como nos clássicos acontece. Meu amigo, vai ser uma nostalgia ferrada. Vai ser muito bom. E só espero que eles não cobrem por isso, Alane. Eu acho que é uma sacanagem eles cobrarem por cenário. Mas a gente viu já as novas roupas de Halloween aí. Que deveriam, na minha opinião, ser... Como são três skins, deveriam vir gratuitas aí. Existe uma grande possibilidade. Se vier cenários, que eles possam cobrar também. Eu espero que não. Pelo menos os cenários aí eles deveriam adicionar de forma gratuita. Essa parada das skins de Halloween aí, cara. Eu já fiquei também bolado. Que ia pagar 20 conto em três skins, cara. Não, eu não pago nem ferrando, meu amigo. Só que não para por aí, né, meu querido Alane. Nesse mesmo áudio que está circulando aí sobre os cenários. Apareceu mais um também. Que é bastante conhecido e bastante clássico. Também do Mortal Kombat. Que é o Soul Chamber, né, cara. Aquela Câmara das Almas lá. Que é muito conhecido também lá nos Mortal Kombat clássicos. Eu acho que no Mortal Kombat 3 que ele apareceu pela primeira vez. Aí ele foi refeito no Mortal Kombat 9 também. Se eu não me engano, que eu estava pesquisando umas imagens aqui. Eu vi lá uma edição do Mortal Kombat 9. Mas eu não estou lembrado de ter jogado nesse cenário. Vai ser bem legal também ver esse cenário lá. Que ele é um dos cenários mais legais também. Mais bonitos e mais bem feitos, assim, na minha opinião. Eles só precisavam trazer agora, Alane, para a gente ficar mais feliz ainda, o do metrô. Esse do metrô. Como eu espero o dia que esse cenário volte. Caramba, é um dos cenários mais legais que tem ali. Mas falando um pouco sobre o Soul Chamber. Eu gostaria muito de ver o Soul Chamber de novo. Porque eu fico pensando em como eles podem reimaginar esse cenário. Que, meu, já era muito legal. Trazer esse cenário reimaginado, visual atual. Cara, eu acho que vai ficar muito legal ali. O Deadpool, não sei se dá para mudar alguma coisa assim. De uma forma muito bizarra, muito louca. Afinal de contas, é uma ponte ali e tudo mais. Mas o Soul Chamber dá para criar bastante coisa, né? Dá sim, cara. Sem dúvida. Vamos aguardar aí ansiosamente para poder ver se esses rumores vão se confirmar. Ressaltando mais uma vez aqui, gente, que a gente não está confirmando nada aqui. A gente está aqui justamente para poder passar essa palavra para você de, tipo, calma. Vamos esperar para poder ver o que a Netherrealm vai falar a respeito. Se realmente isso vai se confirmar e tudo. Só que a gente está trazendo aqui as nossas expectativas. Que a gente espera que isso realmente se concretize. Mas então é isso, meus amigos. Espero que vocês estão entendendo a mensagem aí. Comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Se vocês acham que isso pode se concretizar realmente. Se vocês estão animados com essas possibilidades aí. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueça novamente de deixar o seu like e baixo, inscrever no canal. E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada para o pão esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E boa noite. E até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí